Voltamos exatamente de onde tínhamos parado, né? E é para onde exatamente nós seguimos em frente neste capítulo. Agradecendo a todos vocês pela oportunidade de estarem aqui fazendo parte desta rede de inscritos que não para de crescer aqui no YouTube. Muito obrigado a cada um de vocês pela força. Eu acho que no outro, então, nós baixamos, né? Se nós baixamos mais ainda, eu acho que é para cá. Ah, mal posso esperar. Bom, abra, desce... Opa! Está destruindo tudo, né? Ferramenta de runa da oficina, velho. Então, vamos ver o que é isso aqui. Agora eu fiquei curioso, hein? Onde é que ele foi? Ferramenta de runa da oficina. Ferramenta de runa da oficina. O mestre Carroll, estudante de Bairwift, escreveu as expressões inumanas dos eminentes naquilo que são chamados agora de runas de Carroll. O caçador que recuperar essa ferramenta da oficina conseguirá gravar runas na mente para obter força extraordinária. Reitor William tinha orgulho das runas de Carroll, pois elas não dependem do sangue de forma alguma. Então, quer dizer que alguma coisa aí, mega ultra foco poderosa, né? Só a gente vai ter que descobrir como usar. Então, para cá não é a nossa saída, né? Não, para cá não é. E tampouco tem para lá alguma outra coisa, né? Também não tem. Então, vamos ter que descobrir para que lado que a gente vai. Eu não sei se a gente precisa voltar. Ah, o que a gente precisa fazer aqui, hein? Na boa que eu estou perdidinho aqui. Aqui não tem nada para pegar. Ah, então beleza. Vamos voltar aqui. Vamos tentar descobrir para onde que a gente... Opa! Deixa que venha. Eu vou me acertando aqui com elas, tá? São tudo de casa. Opa! Oh, que beleza. Bom, por falta de frascos de sangue, é que nós não vamos morrer. Ninguém aí, né? Claro que não. Se eu eliminei o que estava aqui, e vou ter que descobrir para onde que eu vou agora. De boa que eu não sei. Nossa, será que vai vir aquele cusquedo para cá? Como a gente deixou aberto aquele portão ali... Então, para lá não é, né? Ele foi de onde a gente veio. Para cá não tem lugar nenhum. Vamos ver... Vamos ver... Temos que descobrir. Aqui foi de onde a gente veio. Caramba, ali está velho aqui. Joga... Aqui joga fogo. Aqui é bom para fazer ponto, né? Está visto, já. Caraca, e agora? Para onde que eu tenho que ir? Ah, deixa eu usar aqui, ó. Eu não testei ela ainda. Deixa eu testar aqui. Vamos ver para onde que... E a gente tem que ir, velho. Não sei se eu não tenho que voltar no sonho do caçador. Vamos ver, por favor. Nossa. É, vou ter que dar uma... Uma melhorada forte aqui na minha espada aqui, porque... Eu ainda sou mais o machadão. Opa. Ai, me esqueci dele. Nossa. Machado é um toque... E já era. Ai, ai. Tem nojo desses... Nossa. Eu disse que eu tenho nojo deles. Beleza. Aqui foi onde eu passei. Caraca, será que aqui é só essa parte mesmo e... E temos que voltar para o sonho do caçador? Eu acho que é, hein? Deixa eu cruzar aqui para essas bruxinhas. Ai. Ai, ai, ai. Nossa, elas não valem nada. Beleza. Eu vou retornar lá no sonho do caçador, então. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Sonho do caçador, sim. Vamos ver o que tem lá. Pessoal, uma coisa que eu peço para vocês, se puderem, evidentemente, para ajudar o canal, não esqueçam de dar aquele like, de favoritar esse vídeo. Também, se é possível, eu peço, para que compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, no Twitter, no Facebook, para que novas pessoas possam estar juntando-se no nosso canal, no nosso canal, no nosso canal, residência da bruxa, onde a gente estava, e a lamenda seprucal de Hammett, foi da onde a gente veio. Vamos ver o que temos aqui. Cemitério da Fera Negra. Será, velho? Cemitério da Fera Negra, eu não me lembro que tem. Vamos lá descobrir. Então, é importante, para ajudar, dar aquele like, favoritar, assim, cara, a gente vai tendo uma melhor ranqueada no YouTube, e o nosso canal começa a aparecer ali nas divulgações do YouTube, nas timelines, por exemplo, agora alguém digita ali, Bloodborne, tá? E aí, a gente já aparece numa posição melhor. Ah, opa, acho que é para cá, hein? Não, 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 aqui a gente já explorou tudo também. Bom, voltamos então aqui, eu saí na catedral, velho, na antiga catedral aqui, eu acho que eu saí até no lugar errado, eu não precisava ter saído aqui, mas eu não vou voltar lá no sonho do caçador e coisa e tal, eu vou baixar direto aqui, porque, na verdade, eu tenho uma missão logo ali, quer ver? Eu já vou mostrar para vocês aqui. Beleza, não! Tá, beleza. Vou pegar essa barra de mercúrio aqui. Então, eu vou tentar mostrar para vocês aonde que pode estar. Aqui, ativa. Sai! Sai! Nossa, era para sair? Bate! Caramba! Frascos de sangue, beleza. Nossa, aqui é bem complicado, hein? Bate! Bate! Beleza! Na verdade, eu quero... Meu objetivo é lá embaixo. Não é nem aqui. Isso, beleza. Acho que ninguém vem atrás dele. Ai, tem esse cachorro maldito aqui. Deu. Opa! Ah! Pô, aquele ali já era, velho. Deixa eu pegar esses gigantes aqui, que eles dão muito frascos de sangue. Antes de eu ir ali para o meu objetivo ali. Pô, aquele ali já era, velho. Uou! Antes de eu vir aqui pela... Ou, quer dizer, pela primeira vez que eu passei aqui, eu tinha que dar uns 300 golpes para eliminar eles. Agora não, né? Vê como é que é a melhorada nos equipa. Isso, bate! Tá, deixa eu ver se é aqui ou é lá embaixo, onde eu tenho que ir, velho. Pera aí. Eu sei que eu tenho que ir em algum lugar, onde tinha uma porta trancada. E pegar um... Uma chave, né? Olha, só porque eu não gosto de vocês... Ai! Desgraçado. Não quer dizer que eu não vá matar vocês. Deixa eu ver se é para cá mesmo. Opa! Na verdade, olha só. Como isso passou despercebido? Opa, aqui tem uma porta. Será que a gente... Não. Ah, graças aos céus. Tá, não é aqui. Então, realmente é lá do outro lado. Beleza, vamos lá. Não tem problema. Tá bem próximo. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem de exploração mesmo. De repente, alguém que já terminou ali, né? A parte da floresta de Hamilton. Pode estar meio trancado ou perdido, sem saber para onde ir. Aqui a gente vai ajudar aqui. Vamos fazer esse percurso junto. Beleza. Eu acho que eu preciso realmente baixar aqui. Eu acho que eu preciso realmente baixar aqui. Nossa, 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 caramba, olha só a sorte, caramba, ele não para de atirar em mim, tá, para lá não é, deixa eu só pegar esse outro aqui, olha, nem precisava de tanta força, vamos baixar para cá, vamos baixar esse atirador, agora, ah tá, mas eu podia ter vindo por ali mesmo, é, dava na mesma, então quer dizer que eu tenho que subir lá, eu acho, nossa, é, eu vou ter que subir, eu acho, subir, subir, isso, valeu, vamos subir, vamos subir, a gente vem conseguindo fazer alguns vídeos curtos, né, curtos, mas objetivos, dinâmicos, vídeos com as fases, realmente, o que precisa, aguarda no portão com a senha, tá, e aí, aí é que tá, então eu preciso achar essa senha, aqui tá, aqui tá a escada, beleza, ah tá, ali tá os que eu acabei de matar, caramba, mas eu vou voltar para cá, nossa, agora eu me perdi, hein, agora eu me perdi, Caramba, eu tinha quase certeza que era pra cá, velho Tá, aqui foi onde eu matei eles, né Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá que eu me lembre Ah não, então é pra... Aqui, isso Ah, eu sabia, velho, que era... Ali tá, ó Beleza, vamos ter que falar com aquele cara ali Caço? Ah é? Oi, Alfred Vamos cooperar, né Muito bom mesmo Pegue isso, para celebrar nosso companheirismo Tá, o que mais... As aferas é uma prática sagrada Que o bom sangue guie seu caminho Deve haver muito que possamos compartilhar Claro Vá em frente Me diga o que atrai seu interesse Falar sobre a igreja da cura Vamos falar sobre a igreja Residem no extrato superior do distrito da catedral Tá Se você busca a cura sanguínea e a igreja estiver disposta Você deve visitá-los Ah, obrigado, cara E agora? Um antigo local de aprendizado É E a tumba dos deuses Cavada abaixo de Yarnan Deve ser familiar para todos os caçadores Bom, uma vez um grupo de jovens estudiosos de Birgenworth Descobriu um veículo sagrado nas profundezas da tumba Isso levou à fundação da igreja da cura E ao estabelecimento da cura sanguínea Sim Nesse sentido, tudo de sagrado de Yarnan Pode remeter a Birgenworth Mas hoje... Birgenworth Que reside no interior de uma floresta retorcida Abandonada e decrépita Hum Além do mais, a igreja da cura Declarou Birgenworth como terra proibida Pô, então é pra lá que eu tenho que ir, irmão Se é proibido, é pra lá Mas somente eles conhecem a senha Que autoriza a passagem pelo portão Ah, tem uma coisa que eu quero lhe contar O quê? Um pouco de sabedoria do eminente mestre Logarius Hum Uma vez, um estudioso traiu seus colegas em Birgenworth Puxa E trouxe sangue proibido de volta para o castelo de Gainhurst Foi lá que o primeiro dos inumanos sanguivis foi criado Os sanguivis são... Inumanos Que ameaçam a pureza da cura sanguínea da igreja Hum O regente do sanguivis ainda está com vida até hoje E portanto, para honrar o meu mestre Eu procuro pelo caminho até o castelo de Gainhurst Tá bom, beleza Tá bom, beleza Carinha, velho Ah Tem nada aqui Caria Opa, cuidado para não cair aí já E agora E agora, velhinho Para cá Aqui não tem nada Vamos ver do outro lado Vamos ver do outro lado Também não E depois eu já saí aqui Nesse caminho novo aqui O que vocês acham? Caramba Mas claro, tem alguém me atirando alguma coisa lá e eu não vi Tá, eu vou vir ali só para recuperar os meus pontos E aí, esse caminho vamos deixar para depois, tá? Vamos começar um vídeo novo ali, né, cara? Porque você não vai ficar muito longo, aquela coisa toda Deixa eu ver onde é que eu vou Opa, eu vou nascer lá dentro da igreja Ah, eu sabia Deixa eu ver se eu consigo passar por eles aqui Sim, tem que estar precisando eliminar, né? Aquela coisa toda E deixa eu ver se eu me lembro o caminho também Que eu dizer, ah, eu vou passar por aqui E é uma coisa Agora, passar e... Ai, 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 ai Passamos Tá, agora, velho Era aqui, né? Não Bah Deu branco Ou era aqui Não, era lá Putz Aqui, ó Ah, lembrei, lembrei, lembrei Ah, beleza Será que ele... Ah, ele está aqui ainda Aham Agora, vamos pensar em algo Digo-lhe adeus Foi um prazer Tá, adeus E o bom sangue guia seu caminho Com prazer é mais caro, hein? Tá, beleza Deixa eu recuperar os meus équios E aí eu volto depois trazendo de volta Exatamente daqui do início aqui, tá? Da floresta proibida Pra gente também não perder muito tempo Eu só quero recuperar meus équios de sangue Vou deixar de graça, né? Tudo isso pra eles Bem que eles podiam estar no chão, né? E aí eu vim embora Tranquilo Ah, então mesmo, velho Nossa, eu sou muito pequeno Deixa eu só pegar esse xarope aqui Vai Antes ele do que eu Ai Ah, que beleza Então tá Forte abraço a todos Obrigado Bons momentos E eu volto trazendo aqui Exatamente Do início da floresta proibida Bons momentos Não esqueçam de Dar o like Favoritar Compartilhar Fazer parte Forte abraço a todos Obrigado Bons momentos E Tchau 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 Tchau